Eu queria amar um pouco menos, mas o meu coração só me vai parar de bater Se eu pudesse tirar desse meu coração Pra revelar a saudade, roubar o que não sozou E parava de sofrer E parava de sofrer E mais assim, sem esse coração, eu acho que vou continuar chorando E mais assim, sem esse coração, eu acho que vou continuar chorando E mais assim, sem esse coração, eu acho que vou continuar chorando Eu queria amar um pouco menos, mas o meu coração só me vai parar de bater Eu queria amar um pouco menos, mas o meu coração só me vai parar de bater Pra revelar a saudade, roubar o que não sozou E parava de sofrer E parava de sofrer E mais assim, sem esse coração, eu acho que vou continuar chorando E mais assim, sem esse coração, eu acho que vou continuar chorando E mais assim, sem esse coração, eu acho que vou continuar chorando E mesmo assim, sem esse coração eu acho que vou continuar E mesmo assim, sem esse coração eu acho que vou continuar E mesmo assim, sem esse coração